Bom dia, malta. Hoje o ESM passou-me a perna. Eu tinha preparado um videozinho aqui para este sábado, já estava tudo planeado e era sobre o espião, digamos assim. Já vos vou explicar melhor porque é que isto aconteceu e como. Mas dizer que hoje o vídeo vai ter muitas coisas. Vamos falar das jornadas de ontem, vamos falar das jornadas de hoje e tivemos grandes jogos, malta. Grandes jogos e jogos muito difíceis. Já vos vou explicar como é que estão as coisas. Então em primeiro lugar vamos ver a jornada de hoje, só que depois é que vamos ver a de ontem que é para vermos os resumos de hoje que eu ainda não sei os resultados. Depois das de ontem eu faço o ajuste. Então malta, a coisa com o ESM passou-me a perna. Isto quer dizer que me tramou bem. O ESM pregou-me uma bela rasteira, digamos assim. Foi nisto. E esta bela notícia que eles lançaram aqui chama-se bónus de flanco. Isto é algo misterioso. Digamos que é algo que eu já faço há 10 anos e já digo aqui nos vídeos do ESM Pro. Portanto até dá a sensação que alguém do staff anda a ver os vídeos. E acho que fazem muito bem. Porque aqui no ESM Pro só mostramos os melhores conteúdos aqui aos jogadores. E lançou uma notícia baseada em várias coisas que eu digo aqui. Portanto, o que aqui é dito é o seguinte. Eu vou ler isto ao detalhe. Sabias que há diferenças de bónus no ESM? Portanto, estão a falar aqui de um bónus misterioso. Que te ajudam a ter mais hipóteses de vencer um jogo. O bónus de flanco, que é disto que se trata. O bónus de flanco é apenas um dos exemplos. Um dos exemplos. Há vários. Portanto, no futebol moderno é essencial escolher bem a tática e analisar o adversário ao pormenor. É importante perceber qual é o lado mais fraco da outra equipa. E o mesmo também é verdade no ESM. Ou seja, basicamente o que estão aqui a dizer é Vamos usar o espião. Vamos perceber onde é que estão os piores jogadores do adversário. E vamos atacar pelo lado mais frágil do adversário. Que é uma estratégia que eu já uso há muitos anos. É para isso realmente que eu uso o Analista de Dados. E vou explicar tudo sobre isso no vídeo que eu ia lançar este sábado. Já não vou lançar. Vou preparar o vídeo um bocadinho melhor com pedaços do vídeo que eu já tinha criado. E pedaços do vídeo atualizados. Com base nesta notícia. Porque eu fiz esse vídeo como se fosse uma coisa que ninguém sabia. E agora lançaram esta notícia e já toda a gente sabe. Então eu vou ter que adaptar um bocadinho o vídeo. E continua. Por exemplo, o teu flango esquerdo é mais forte que o flango direito do teu adversário? Os teus jogadores no centro do campo são melhores que os da outra equipa? Se assim for, tens mais hipóteses de ganhar. Por isso, usa o Analista de Dados para estudar a equipa do adversário. E monta a tua equipa em conformidade. Basicamente é isto, malta. Eu estou farto de dizer isto nas táticas meta. No 4-3-3. No 4-2-3-1. Explicar que no 4-2-3-1 a posição número 10, que é o jogador mais importante dessa posição, tem que ser o melhor jogador da equipa. Isso é muito importante. No 4-3-3 é perceber qual é o lado mais frágil do adversário para pormos os nossos jogadores melhores do lado. O lado certo, que é para atacar o lado frágil do adversário. Esse tipo de coisas, malta. Ajuda muito. Então, isto está explicado, malta. Eu depois vou falar disto no vídeo. Portanto, não vai ser neste. Vai ser daqui a duas semanas. Portanto, malta, eu para esta semana, já para este sábado, vou lançar um vídeo que muita gente está à espera. Digamos que vai ser... Vou já lançar isto. Vai ser o 4º vídeo... O 4º episódio da série das táticas. Logo se vai ver qual vai ser a tática, malta. Então, vamos a isto. Hoje vamos ter aqui um jogo dificílimo na Liga Turca. Ainda não vos mostrei o jogo de ontem, como correu. E este jogo dificílimo é, nem mais nem menos, contra o Galatasaray. Uma equipa de Objetivo 1, salvo erro, ou 1 ou 2, fora de casa. E é treinado pelo Francisco Camacho. Francisco Camacho 1. Portanto, o Francisco Camacho está a treinar o Galatasaray. Ele está a fazer um excelente trabalho de evolução de plantel. Eu acho que ele não pegou na equipa desde o início. Acho que quando entrou na equipa, a equipa já estava embaixo na classificação. Mas ele tem feito um trabalho notável de evolução de plantel. E o plantel hoje do Galatasaray é superior ao meu. É ligeiramente superior. Portanto, em teoria, temos os dois plantéis iguais. Portanto, como eu vou jogar fora, contra uma equipa de plantel igual ao meu, e eu sei que os treinadores aqui da Liga são todos bons, eu digo isto com certeza. Eu hoje não sou o favorito a ganhar o jogo. Não sou o favorito de todo. Na minha opinião, as hipóteses vão ser 50-50. 50-50. Eu não analisei o adversário ou por menor. Não analisei tantas, não analisei. Fiz a minha equipa só preocupada com a minha equipa. Até porque durante o dia não tive muito tempo. Até faltei uma sessão de treinos. Mas pronto, teve que ser. E portanto, vamos ver como é que corre, malta. Eu escolhi um 4... Logo a 1 minuto, assim é complicado. Eu escolhi ir num 4-2-3-1. Porque aqui é um expulso. Bem, está perdido, malta. Está perdido. Perdeu um a 0 a 1 minuto e um expulso aos 30. Contra isto não há nada a fazer. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo, malta. Paciência. Isto é revoltante. Expulsões no início, na primeira parte principalmente. Expulsões no ASM é... Destrói um pouco o jogo. Enfim, eles marcam-me um golo no primeiro remate pelo Cancelo. E é isto. Se eu não tivesse o jogador expulso, eu acredito que poderia dar a volta. Ele 4-4-2 contra 4-2-3-1 não deu muito. Foi complicado, malta. Complicado isto. Esta expulsão complicou-me muito a vida. Eu vou-vos mostrar o plantel do Galatasaray. Mas primeiro vou-vos mostrar a jornada de ontem, porque senão vocês veem já a classificação. Malta, ontem jogámos contra outra equipa fortíssima, o Besiktas. Aliás, eu posso... Não, acho que não dá. Jogámos contra uma equipa fortíssima, o Besiktas. Que me deu muita luta. Isto está tudo amarelo. Bem, já estou perdido ou o quê? Pronto. Jogámos contra o Besiktas, malta. Vou descer para baixo. O meu jogo é este aqui, laranja. Reparem. Conseguimos, malta. Conseguimos ganhar ontem, fora de casa. Um jogo muito complicado contra o Besiktas. Equilibradíssimo. Podia dar para qualquer um dos lados. Nós marcámos aos 80 minutos de jogo. Jogámos melhor. 9 remates a 5. Contra o 4-4-2. Portanto, foi um jogo muito parecido a hoje. Mas hoje estive aqueles jogadores expulsos. E se eu for aí logo ao minuto de jogo, complica tudo. Complica tudo. Malta, e a classificação está assim. Ui! Ui! Boa! Bem, eu pensava que já estava para aí em terceiro. Ai, a que sorte. O Transaspor e o Deniz Lispor perderam. E os 4 primeiros voltaram a não ganhar, malta. Isto já não é a primeira vez que acontece. Isto mostra o equilíbrio da liga, malta. Reparem que... Olhem bem a diferença de pontual. O 11º classificado tem acima de 20 pontos. E eu só tenho 29. Portanto, 8 pontos para os 10 primeiros classificados. Já há 14 jornadas. Isto prova o... E temos aqui o Galatasaray. Reparem, não é? O Galatasaray com esta vitória. O Galatasaray acredito que acaba a época muito bem. Reparem no valor do plantel do Galatasaray. Eu comprei há pouco um jogador. Porque há cerca de... Meia hora atrás. O Galatasaray tinha o plantel mais valioso que o meu. Eu comprei agora um defesa. Que já estou mais que arrependido. Mas pronto. Um médio, aliás. Mas pronto. E estão assim os plantéis muito equilibrados, malta. Muito equilibrados. Todos. Poucas diferenças. Sempre a subir. Ok, malta? Está assim a nossa liga. Está assim a nossa liga. Está assim a nossa liga. Muito fixe. Malta, hoje não vou fazer amigáveis. Porque como... Para ouvir e não ficar demasiado longo. Vou só aqui ver que os jogadores estão à venda. Que temos só dois. Só dois. Vou aqui ver se temos... Olha, aqui vou já... Vou já tratar do meu jogador Suspenso Alcan. E agora vou ver se tem algum jogador na lista de transferências. Que vale a pena comprar. Portanto, nada. Nada. Reparem na lista de transferências. Está com muitos... Olha médios. Só há três médios. Lista de transferências sempre saturada. Muitos jogadores a comprar. Não há médios... Não há defesas nem médios baratos. Está tudo a comprá-los. Portanto, eu vou ter que vender os caros. E falta médios ofensivos. Falta médios ofensivos. Eu vou vender o Kimitz que é defensivo. O único médio ofensivo que eu tenho é o Betancur. E mesmo assim é o médio neutro. O Dele Alli já está muito fraquinho. Não tem acompanhado a evolução dos outros jogadores. O Wijnaldum também. Eu vou pôr aqui... O Dele Alli à venda. Que eu já sei que ele não vai ser... Oi, espera aí. Sim. Vou pôr o Dele Alli à venda. Já sei que ele vai demorar muito tempo a melhorar. E não posso estar a perder tanto tempo a melhorá-lo nos treinos. Já tenho o Kamavinga nos treinos. Não posso estar a perder tanto tempo com este jogador. Vou pôr aqui quatro jogadores a treinar. Já estou a pensar no campeonato nacional. Como é que aquilo terá corrido? Aqui vai treinar o Goretzka. Foi o tal que eu comprei o Goretzka. Goretzka. Aqui vai treinar o Arnold. E aqui vai treinar o Onana. Vou ver aqui o jogo da manhã. Como é que é. Aqui no calendário. Portanto, vamos jogar contra o Yeni Mala. O treinador treinado por o Kayak. É um jogo em casa. Portanto, à partida tenho a obrigação de ganhar. Eu já vou ver em que lugar ele está. Yeni Matala. Não sei o quê. E depois vou jogar contra o Kaikour. Portanto, vou ter três jogos seguidos em casa. Isto é bom, malta. A ver se consigo uma sequência de vitórias com o 4-3-3 ou assim. Portanto, Yeni está aqui para baixo. Alvo erro. Está aqui para baixo. Mas, bem malta. A ver se consigo ganhar a ele. Ele veio de uma vitória. Atenção. Isto são treinadores. Tem aqui este jogador. Kulusevski. Tem 99. Tem alguns jogadores muito bons. O Foden. Olha, este era mesmo bom para eu comprá-lo. À minha equipa é que ele me fazia falta. Tem um jogador bom por cada posição. Mas o plantel está desequilibradíssimo. Está a ter dificuldades em vender jogadores. Portanto, tem a tarefa complicada. Pronto, malta. Ao menos tem a equipa minimamente descansada. Este jogador... Também estou arrependido. Aliás, vou pô-lo à venda. Vou tirar o álido. Vou pôr este à venda. Que eu não gosto. Já tem 31 anos e eu quero que o capitão seja um médio. Este jogador está-me a prejudicar a equipa. Bem, malta. Campeonato Nacional, malta. Hoje joguei contra um colega de grupo. Este é do meu grupo, dos Portugale. Domsday Ro. Vamos lá ver como é que corre. No Campeonato Nacional eu jogo pelo seguro. 4-2-3-1 em casa. 4-5-1 fora. Não quero arriscar o 4-3-3 que pode surgir uma derrota. Porque eu não posso ter derrotas em casa. Malta, eu não ganho em casa há 4 jogos. Há 4 jogos não tenho uma vitória em casa. Tenho 4 empates seguidos em casa. A jogar melhor com o adversário. Fora, consegui aquelas 3 vitórias seguidas. E o jogo de ontem também foi fora contra o último classificado. e eu já vos vou mostrar como é que correu. Para já, vamos ao jogo de hoje. Posso-vos adiantar. Preciso da vitória. O adversário tem um expulso. Tem que ganhar. Caraças, porra. Ele está a jogar comigo. GOL! Toma. Bem, damos daí. Peço desculpa. Peço desculpa. Eu preciso da vitória. E ele também precisava. Mas eu preciso. E a gente... Em competições indivíduas... GOL! Ganhámos! Ganhámos, malta! Ganhámos! Tivemos a sorte do jogo. O adversário teve um jogador expulso. Foi o azar que me aconteceu na Liga Turca. Aconteceu-lhe agora. Malta, isto obviamente decidiu o jogo. 4-2-3-1 contra 4-2-3-1. Provavelmente eram táticas parecidas. Malta, a vitória é nossa. Está a ganho. Vamos ver como é que está a classificação. A Liga está a chegar à reta final. Estamos com um jogo a mais em casa. Atenção. Portanto, amanhã vamos perder. Que é o normal. Perder-se fora. E temos aqui 3 jogadores a ganhar hoje. Há sempre poucas vitórias diariamente, malta. As vitórias são cruciais. Reparem aqui no Manchester United. Que é o meu treinador. Aqui tem o POR. Que é de Porto Cali. Que é o nosso grupo. Porto Cali. Temos aqui 2 treinadores dos Porto Cali. Sou eu e o Dumsday. O Dumsday tem aqui o avatarzinho. O meu é o avatar aqui do canal. Malta, isto é só grandes treinadores. E o Renato não conseguiu ganhar outra vez. Desgraçado. Malta, isto é só grandes treinadores. Eu tenho muitos empates. Os empates estão-me a prejudicar nesta Liga. E estão-me a colocar em risco sério a não passagem à próxima fase. Lembro que passam 6. Passam 6. E o treinador do Ajax tem mais 2 pontos virtuais. Portanto, neste momento tem 28 pontos. O treinador do Ajax. Estamos a falar dos oitavos de final. Reparem aqui. CN 2020 oitavos. Portanto, é os oitavos de final do campeonato nacional português. Para decidir quem é o melhor treinador de Portugal. E está muito duro, malta. Muito, 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 muito duro. Vou-vos mostrar o último jogo. Foi contra o Inter. Que empatou agora. Vamos mostrar aqui nos resultados como é que correu o jogo de ontem. Malta, a palavra que posso dizer ao jogo de ontem é revoltante. Eu vou-vos mostrar porquê. Pumba. Empate a 2. A vitória era crucial. Todos os jogos neste momento são de uma importância inacreditável. Mas reparem no que acontece, malta. Reparem bem na azia que uma pessoa pode ter. Imaginem eu a gravar este vídeo, não é? Acho que ficava louco. Partia o computador. Portanto, 17 minutos. 1 a 0 para mim. 49 minutos. Verkanton Biza faz o 2 a 0. E aos 77 minutos, este desgraçado faz o 2 a 1. E aos 80 minutos, este Mazola empata a porcaria do jogo. E rouba-me dois pontos importantíssimos. Este treinador que está acabado. Parece que me está aqui a tramar a vida, não é? Mas pronto, não é isto. Cada um é por si e todos os treinadores têm uma qualidade tremenda. Mesmo... Oi, vou outra vez ao jogo. Mesmo quem está em último são treinadores de muita qualidade. E vejam o brilharete que ele fez. Ele jogou muito bem, malta. Obviamente esteve atrás do resultado. Ele foi em 4-3-3. Eu fui no meu 4-5 contra adicional. Mas eu só fiz 5 remates, malta. Ok que estava a defender o resultado. Marquei dois gols cedo na primeira parte. Um aos 17, outro na segunda. E estava a defender o resultado. Ele precisava de atacar. Mas ele jogou muito bem, malta. Jogou muito bem. 11 cantos a 1. Foi um massacre. O resultado é justo. Ele até poderia ter ganho. Mas tendo em conta o decorrer do jogo e visto pelo resumo. É de uma pessoa ficar louca. Bem, malta. Por hoje está tudo. Por hoje está tudo. Vamos aqui ligar o nosso coisinho para subscreverem. Vou deixar aí na direita dois videozinhos em destaque. E o canal para subscreverem. E o coisinho para subscreverem. A bolinha. Malta. Deixo-vos a dica. Amanhã vou tentar fazer os amigáveis, malta. Vou tentar gravar o video. Não sei se vou conseguir, sinceramente. Não sei se vou conseguir gravar amanhã. Mas eu vou fazer os máximos para conseguir, malta. Grande abraço a todos e obrigado por assistir.